beleza aí galera aqui ó aqui na fazenda boa esperança aqui a faz faz vai fazer quatro anos né vai fazer quatro anos que eu trouxe essa muda de abacate de são paulo e plantei aqui ó e tem outro aqui na frente também também é um pé de orquídea aqui é de orquídea aqui plantar esse pé de abacate de lá de são paulo do jardim fortaleza também em barulhos tem uma semente lá também plantei um pé que trouxe lá de são paulo do sonda e esse aqui trouxe do pé que tem lá no nosso terreno de são paulo lá trouxe esse plantei aí beleza maravilha valeu galera abraço jeffson silva canal no youtube jeff surfer só só pesquisar lá no youtube jeff silva jeff surfer galera no canal lá de absurfe você vai ver aí as maravilhas lá no meu canal lá se inscreva lá curte deixe seu comentário se inscreve lá no nosso canal e deixa o sininho lá ativo lá beleza abraço valeu galera